Após assistir a It Capítulo 2, é provável que você esteja com algumas dúvidas a respeito de Pennywise. O palhaço dançarino é ele ou ela? Por que ele se alimenta de crianças? Se é tão poderoso, por que fica brincando com elas em vez de comê-las de uma vez? Qual é sua verdadeira aparência? E da onde ele veio? São muitas dúvidas, mas fique tranquilo que hoje elas serão esclarecidas. Pois eu trouxe as respostas para as 10 maiores questões sobre Pennywise. Então se é fã de It, já deixe seu like, confira sua inscrição e vamos para o vídeo. Por que ele assusta crianças? Estamos acostumados a ver Pennywise sempre atrás de crianças indefesas. Ah, ok, nem tão indefesas assim. Mas você já se perguntou por que uma criatura tão poderosa e sobrenatural precisa se alimentar de crianças desprotegidas? E afinal de contas, por que ele não come essas crianças de uma vez? E precisa ficar fazendo todos aqueles joguinhos e dando susto nela? Bem, apesar disso não ser explicado de forma explícita nem em It a coisa e nem em It Capítulo 2, existe sim uma razão para o palhaço se alimentar apenas de crianças, ou pelo menos preferir as crianças. E isso tem relação com o medo, já que Pennywise acha o gosto dos humanos mais saboroso quando estão com medo. Sinta o gosto maravilhoso do medo. Assim o medo seria uma espécie de tempero, como se fosse o Sazon de Pennywise. Nossa, né, que coisa deliciosa. E esse é o real motivo do porquê ele precisa assustar as crianças antes de comê-las. Ok, mas por que crianças e não adultos? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Essa é uma pergunta que eu recebi bastante no último vídeo que eu gravei sobre easter eggs de It Capítulo 2. E a razão para Pennywise preferir crianças em vez de adultos tem novamente relação com o medo. Já que é muito mais fácil assustar uma criança do que um adulto. Crianças normalmente acreditam nas coisas com maior facilidade e tem medo até do escuro. Enquanto os adultos tem medo de coisas mais existenciais, como viver sozinho, não existir nada após a morte, estar numa matrix, ou até mesmo de seu tímido coração ser rebaixado. Então galera, é muito mais fácil Pennywise materializar os medos de uma criança do que de um adulto. No caso do Clube dos Otários, ou Perdedores, Beverly possui medo de seu pai. Eu juro pai. Eddie, de doenças. Quem vai me ajudar, Eddie? Bill era aterrorizado pela culpa de ter deixado seu irmão brincar sozinho. Vai flutuar também. Rich tinha medo de palhaço e de que descobrissem a sua verdadeira sexualidade. Mike possuía um medo que envolvia ali a morte dos seus pais. Para resumir, todos tinham medo de alguma coisa. Pennywise então não precisa assustar as crianças, mas faz isso porque gosta do sabor do medo. Vou devorar a sua carne enquanto me alimento do seu medo. E isso explica o porquê, apesar da coisa ser capaz de assumir qualquer forma, preferida em grande parte do tempo, a forma de um palhaço. Que é uma figura tipicamente infantil e teoricamente atrai as crianças. Venha se divertir com um palhaço. Mas segundo o próprio criador de It, a grande verdade é que não há nada mais assustador para uma criança do que um palhaço. Isso nos leva a uma outra dúvida. Como Pennywise conhece tão bem o medo da garotada? E isso é explicado através de seus poderes, que são muitos. Sendo um deles o da telepatia. O que quer dizer que o palhaço consegue ler a mente das pessoas. Ou a coisa sábio que nos assusta e é assim que ela se mostra. Dessa forma ele sabe exatamente no que você está pensando. E entre esses vários poderes está também o da manipulação da mente. Que é esse o responsável pelo descaso dos adultos, pela violência em Derry. Pennywise é uma entidade tão poderosa que age sobre todos da cidade de Derry. Causando uma cegueira e um esquecimento nos adultos. Um exemplo é a cena do primeiro filme, quando o pai de Beverly não consegue ver o sangue no banheiro. O sangue. Que sangue? E o fato das autoridades perderem a vontade de solucionar os casos de desaparecimento e mortes estranhas pela cidade. Fazendo que com o passar do tempo, todos os adultos esqueçam das crueldades que acontecem na cidade de Derry. Ela foi esquecida porque Corcoran desapareceu. E tinha coisa, é baseado em fatos reais? Apesar de o autor Stephen King nunca ter confirmado, tudo indica que Pennywise foi inspirado em John Wayne Gacy. Um serial killer que se vestia como um palhaço pogo, aterrorizando os Estados Unidos entre 1970 a 1980. John Wayne ficou conhecido como o palhaço assassino, e foi acusado de torturar e assassinar mais de 30 jovens. O que chocou o mundo na época. Gacy era uma figura tão estranha, que após ser capturado passava horas desenhando palhaços macabros em sua cela. O livro de Stephen King foi lançado em 1981, então é muito improvável que quando o autor escrevia o seu livro, nunca tenha ouvido falar sobre um palhaço que mata crianças. Mas é claro galera, que as coincidências acabam aí. E apesar de ser provável que ele tenha realmente se inspirado em John Wayne Gacy, mesmo que indiretamente, não há nenhum plágio e nem nada do tipo aqui. A obra de Stephen King continua sendo uma ficção bem original. No entanto, em uma entrevista bastante antiga em um talk show, King revela sua verdadeira inspiração para o palhaço aterrorizante. Também conta que a ideia surgiu durante um voo, onde Ronald McDonald, o mascote do McDonald, sentou ao lado dele. Acendeu um cigarro e pediu uma bebida. Neste momento, King percebeu que palhaços podem ser bem assustadores. E tanto Ronald como Bozo inspiraram na criação do visual de Pennywise. Agora, ele é ele ou ele é ela? Apesar de vermos Pennywise como um ser masculino, a história nos revela que a coisa colocou ovos. Ok, isso não quer dizer necessariamente que ele é uma fêmea. Já que a coisa trata-se de uma criatura muito complexa, por isso pode ser uma criatura híbrida. Mas esse fato nos leva a concluir que a coisa definitivamente não é do sexo masculino. Qual a origem de Pennywise? Embora Pennywise a primeira impressão possa parecer apenas um homem vestido de palhaço, logo fica claro que estamos lidando com uma criatura sobrenatural. Para falar a verdade, a coisa nem é da terra. E ele vem de um lugar chamado Macroverse, e caiu há muitos anos em nosso planeta. Bem na região onde seria fundada a cidade de Derry, onde ficou hibernado até o ano de 1715. Após despertar, começou a fazer suas aparições a cada 27 anos. Esse universo rico e complexo dos livros ainda não foi abordado nos filmes de IT. Mas nada impede de vermos isso num próximo filme. Poderia ser até mesmo um filme de origem de Pennywise, já que muitas pessoas ficaram intrigadas com a história de Robert Gray, que vemos em IT capítulo 2, naquele momento durante a visita de Beverly à sua antiga casa. E o que você acha de poder ter esse tema abordado num próximo filme? Sua verdadeira forma. Apesar da forma preferida da coisa ser realmente Pennywise, o palhaço dançarino, e por esse motivo vemos ele materializado assim em grande parte do tempo, não existe nada em nosso mundo que seja equivalente à forma original de IT. Por isso, o mais próximo que podemos chegar de uma definição de sua forma no reino físico, é uma aranha fêmea gigante. Eu digo porque isso é o mais próximo da compreensão que a mente humana consegue alcançar. Por que 27 anos? Apesar de nenhuma confirmação, a melhor resposta para essa pergunta pode estar bem na cara. Sabemos que Pennywise prefere se alimentar de crianças, já que são mais fáceis de assustar e se tornam mais saborosas. Além disso, em IT capítulo 2 é reforçado o fato de que as crianças quando crescem não são capazes de lembrar do que aconteceu entre eles e Pennywise. Na verdade, Mike é o único que não esqueceu. E no segundo filme, eles acreditam que seja por causa que Mike permaneceu em Derrick. Porém, o mais provável deva ser porque ele não parou de estudar e procurar informações durante todo esse tempo. Então, esse período de 27 anos, aparentemente serve para as crianças remanescentes crescerem, esquecerem das ameaças de Pennywise e terem filhos. Assim, renovando a safra de crianças para Pennywise se alimentar. Os Poderes de IT Assistindo aos filmes de IT, é fácil perceber que a coisa possui muitos poderes. Então, resolvi pesquisar e encontrei uma lista extensa de poderes. Entre eles, telepatia, projeção astral, se transformar em outras coisas, longevidade, regeneração, teletransporte, invisibilidade, supervelocidade, superforça, resistência sobre-humana, telecinese, que é a capacidade de fazer as coisas levitarem, manipulação mental, manipulação da realidade e muito mais. Agora, Harry Potter plagiou IT a coisa. Muitas pessoas, após assistirem ao filme Harry Potter, apontam o personagem Bicho Papão como uma cópia de Pennywise. Já que o Bicho Papão de Harry Potter também é uma criatura capaz de mudar de forma. E semelhante a Pennywise, assume a imagem daquilo que a vítima mais tem medo. No entanto, galera, isso faz realmente parte do folclore do Bicho Papão. O monstro que come crianças malcriadas e que, segundo algumas crenças, pode assumir várias formas. A coincidência aqui está realmente no fato do Bicho Papão só poder ser derrotado se a pessoa não tiver medo dele. E apesar dos fãs de IT apontarem essa coincidência como uma cópia, nunca houve nenhum tipo de acusação de plágio. Parece que foi realmente uma coincidência mesmo. E já que estamos falando em filmes baseados na obra de Stephen King, eu quero aproveitar para recomendar para vocês um outro filme baseado na obra dele. O nome do filme aqui no Brasil é A Maldição, ou A Maldição do Cigano. E esse é um longa de 1996, que conta a história de um homem que se envolve em um acidente, onde atropela a filha de um cigano, se safa totalmente da culpa e é amaldiçoado a emagrecer. É isso mesmo, ele é um homem gordo que é amaldiçoado a emagrecer. Parece uma benção, mas no caso ele irá emagrecer sem parar, não importa o quanto ele coma. Tipo emagrecer até morrer mesmo. E isso não é spoiler, é na verdade a sinopse do filme. O filme é claro tem aquela cara de anos 90, umas suas querices aqui, outras ali, mas num geral é um filme bem legal. Espero que com esse vídeo eu tenha conseguido sanar algumas de suas dúvidas sobre Pennywise. E se você tiver alguma correção, teoria ou informação extra, basta deixar aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Entendeu?